Estava eu assistindo o Domingão do Faustão, no domingo, óbvio, e aí te vi lá fazendo um número belíssimo do Fantasma da Ópera. Fiquei muito feliz que você vinha aqui essa semana. Eu queria que você explicasse para o povo acebolado o que é um cantor lírico. O que é um cantor lírico? É, porque eu sei, porque eu sou uma mulher... O que é um cantor lírico? Ninguém sabe o que é um cantor lírico. Ah, então explica! Um exemplo prático. Te vou lhe aben e açaí! Pronto, isso é um cantor lírico. O que é um cantor sertanejo? No rancho. Entra lá no fim. O que é um cantor de samba? O meu amor! É isso. Olha, ninguém sabe. Simbora, mamãe. Eu acho que ninguém no mundo sabe. Sabe, não sabe, não sabe. Foi uma revelação, Paulinho. Obrigado, ó. Isso foi exclusivo na tela. Parabéns. Ah, Karim, parabéns. Ninguém sabia o que é um cantor lírico. Mas eu estava fazendo a pauta do Tiago e ele estudou muito, né? Eu queria saber se tem que estudar para ser um cantor lírico. Quando você percebeu que você tinha esse vozeirão? É, não. Quando você bolou isso, Natal? Vamos lá. Vou te explicar primeiro o termo tenor, né? Tenor é uma classificação vocal. Você nasce com ela. Como você é alto, baixo, magrinho, gordinho. Você é tenor barítono, que é a voz intermediária entre o baixo, que é a voz mais grave, e o tenor é mais agudo. Isso é uma classificação vocal. Isso é da natureza. Claro, você aprimora, você estuda, você aprende. O canto lírico é associado sempre às grandes óperas líricas. O que é lírica? Palavra, líricas. A tradução literal é letras, né? Seria letras. Então é o canto com as palavras. Porque antigamente o canto era baseado em vogais, em canto. E depois veio toda a parte da grafia, da prosódia, etc. Então o canto lírico é isso. E vem muito associado ao canto com a alta impostação, com a voz de alta impedância, que é ressoada aqui na parte frontal dos seios nasais, enfim. Então, mais ou menos, em poucas palavras, é isso. É uma classificação. E o Tiago é um top do mundo. Ele é. Ele é top do mundo. Infelizmente, aqui o Brasil... Não reconhece. Mas é que o Tiago também vive mais no resto do mundo do que no Brasil. Mas o Brasil não tem o devido reconhecimento. Vai no Faustão, vem no Pânico. Sim, sim. Vai comer no Ronibon, o máximo. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sei. Mas você lembra, em 2002, 2003, primeiro, segundo programa na TV, eu fui lá e... Claro, ele foi nos primeiros Pânicos na TV. A gente vendia o almoço pra comer a janta. Exatamente. E ele era ouvinte do Pânico, ele cantava. Ele era mais gordinho. Ele tá todo marombes. Vai magia. Ô, Tiago, mas a sua trajetória, você começou aqui a fazer... Aquela época que você ligava aqui pro Pânico, você ligava do carro, você tinha que idade? Eu tinha entre 17 e 18 anos. Eu já tava na fase da Escola do Teatro Municipal, eu já cantava nas principais festas italianas, fazia evento aqui em São Paulo, recitais, fazia muito casamento e formatura. E naquela época eu ia pros meus estudos e ligava pro Pânico e a gente começava a cantar, a fazer uma brincadeira e outra. E desde aquela época, mas eu já tava bem focado e já tava, digamos, na minha espécie de carreira, iniciando uma carreira naquela época. Então, mas quando que o Luciano chegou pra você e falou, senta aqui e vou falar, você é o melhor que tem? Veneco, sei, cara. Na verdade, quando eu cheguei na Itália, encontrei o Pavarotti, mas ele já tava muito debilitado. Foi o Plácido Domingo mesmo. Plácido Domingo. Que é um dos tenores, dos três tenores. E aí, sabia da minha existência artística, me conhecia, tinha ouvido falar de mim, ficou doido, me fez um convite pra ir à Valência e ali ele me escutou e naquela mesma noite me convidou pra participar dos ensaios que ele era o regente da orquestra. Além de cantar, ele é um regente de orquestra. E a partir daquele momento nasceu uma relação de amizade, trabalho, apadrinhamento e inúmeros projetos do mundo afora, muitos nos Estados Unidos, em São Francisco, Los Angeles, Washington, tantos outros na Europa. Então, foi nesse momento, entre 2007 e 2008, que a minha carreira internacional pegou uma ascensão muito grande, as portas do mundo foram abertas, ganhei os concursos internacionais também de canto e ali começou a ser...